Sejam muito bem-vindos! Hoje eu estou aqui na casa do Jardim Secreto e eu quero mostrar para vocês todos os detalhes dessa casa incrível. Começando, esse aqui é o living da casa. Tem bastante madeira. A casa é super iluminada também. Então, esse aqui é a porta de acesso. Aqui eles fizeram um deck, fica uma garagem aqui coberta também. Vem diretamente para a rua. E as outras vagas tem aqui que vão para o subsolo, que eu vou mostrar depois para vocês. Esse deck também serve para botar móveis e relaxar aqui. Vamos lá? Vamos começar aqui pelo primeiro dormitório, que hoje é utilizado como um escritório. Olha aqui, espaçoso. Uma lista linda para o quintal. Esse pátio lindo, que depois eu vou mostrar para vocês. Bastante iluminação também. Mais um pouco aqui do nosso living. Agora eu vou mostrar na primeira suíte. Essa aqui. Que é de frente. Também tem o centro de móveis planejados. Ali é o closet e o banheiro. Vou mostrar a suíte principal. Bem-vindos à suíte principal. Olha que quarto incrível. Agora eu vou mostrar todos os detalhes. Aqui tem a parte de closet. Aqui a parte de dormitório. Aqui o banheiro. Aqui a mora de banheiro. O que dá para essa vista aqui. Incrível. E agora nós vamos descer e eu vou apresentar todinho o jardim secreto. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê o nome jardim secreto. Começando com esse espaço maravilhoso que a proprietária fez. Especial para receber os amigos. Porque ela gosta muito de receber aqui. Então ela fez esse recanto aqui embaixo. Que é o recanto principal da casa. Que dá para o jardim secreto. Nós já vamos ali. Primeiro eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui gente. Aqui é o acesso principal dos carros. Eles estacionam ali e entram por aqui. Aqui nós temos um banheiro completo. Foi reformado agora. Recentemente reformado. Aqui nós temos um espaço. Que ela colocou uma mesa de jantar. Mas na verdade. Isso aqui fica. Pode ser um dormitório. Pode ser um escritório. Uma peça multiuso assim. Esse aqui eu sou apaixonado. Vamos mostrar aqui agora a parte da cozinha com o ilha. Toda planejada. Aqui é a parte de estar. Onde eles mais ficam. E vem aqui. Para esse deck. Casinhas de cachorro. E olha que pátio incrível esse. Estão vendo os passarinhos? O pátio vai até lá. Aqui. Aqui tem árvores frutíferas. Um bom pátio. Aqui a parte de lavanderia. E a máquina da piscina. E aqui o visual da casa. Nos fundos. O pai é a sede principal. O que nós estávamos. E aqui toda a área de lazer. Essa casa é incrível. Aqui você está bem próximo. Da Ving. Próximo da Ving. Da Ving Sassnal também. Do Zafari. Esse deck aqui tem iluminação também. A noite fica incrível. Então pessoal. Essa é a casa do Jardim Secreto. Exclusividade. Na Luagem Móveis. Se você quiser saber mais alguma informação. Pode me chamar aqui no direct. Que eu passo para vocês. Até mais.